E aí, pessoal, aqui é Metal Bear, bem-vindos a uma nova série aqui no canal, dessa vez um novo co-op de Don't Starve Together com o Neto. E aí, Neto? E aí, Metal, tudo bem, galera? Estamos aqui com Don't Starve. Vamos tentar sobreviver nesse jogo que é, digamos, um pouco difícil, né? Tem muitas adversidades aí esperando pra gente. Isso, ele realmente tem um nível de dificuldade um pouco elevado, né? Ele foca em te matar, basicamente, né? É o jogo inteiro. A gente vai tentar sobreviver durante o dia e a noite em quatro estações e a coisa é meio tensa. Se a gente chegar a quatro estações, né? Porque, assim, probabilidade a gente não sobreviver nem por uma. Mas vamos lá, nosso objetivo aqui vai ser sobreviver bastante, né? Não é jogar a toalha. A gente deu uma olhada aqui, a gente conseguiu configurar aqui um servidor bacana. E, bom, a gente escolheu os personagens, tem vários personagens pra escolher, vocês podem ver aqui. E eu escolhi o Woody, que é um lenhador. E tem um terrível segredo que eu não sei qual que é. Vamos descobrir, né? Durante o jogo. E eu escolhi aqui a Wigfried. Ela é excelente em combate, ganha poder dos inimigos caídos, porém ela só come carne. Essa é a dificuldade dela dentro do jogo. É. O personagem do Neto, que é a Wigfried, ele é muito forte, né? No caso do combate, ganha poder. Essa, e aí vem uma penalidade pra poder deixar o jogo um pouco mais balanceado que é, no caso, só comer carne. Exatamente. Então, bora lá. Vamos lá descobrir esse terrível segredo. Sim. Vamos ver se a gente sobrevive pra descobrir. Nossa, velho, meu personagem é muito bizarro. Mas, enfim. Gerou aí? Gerei. Beleza. Você voltou, eu nunca tinha saído pra começar. Aí eu começo com o machado, que é... Nossa, eu sou rápido pra... É isso, cara. Você vai cortar todas as linhas do jogo pra mim. Tá, lenha pra deixar comigo. Opa, a gente já deu um pouco de sorte aqui, talvez, hein? É, parece grande o biongo. É. Aí você anda um pouquinho e percebe que não. Mas aqui pra baixo ainda tem... É, mas não tem bífalo nenhum. Aqui, pessoal, é o seguinte, uma coisa interessante de a gente fazer é procurar fazer o acampamento próximo dos bífalos. Porque eles auxiliam a gente durante a defesa, no início do jogo. É bem útil. Vocês vão ver mais pra frente. Com certeza a gente vai precisar. É. O jogo, pra quem não conhece, é um jogo basicamente de sobrevivência. Inicialmente era só single player, e aí por pressão da comunidade, e também porque o jogo se tornou um jogo muito bom. Os desenvolvedores fizeram essa versão aqui de co-op. Co-op e também PVP, né? Tem esse elemento aí, se você desejar. Isso, exatamente. Olha, o que que é isso aí? Aqui tem um pobre de um... De um esqueletinho que provavelmente não sobreviveu, né? É. A gente vai encontrar muitos deles ali pelo mapa, e junto com eles, itens também. Nesse caso, só essas pedras, mas geralmente acha coisa boa. Aham. Engraçado que esse bioma até não é tão pequeno e não tem nenhum bífalo. É, exatamente. Eu tava percebendo isso aqui. E ele é bem acidentado aqui, tem uma água passando bem no meio dele. Pra quem não conhece, como eu tava falando, né? É foco em sobrevivência. O jogo tem vários biomas, que são esse tipo de terreno aqui, diferente. Cada um deles tem uma vantagem, uma desvantagem. Por exemplo, esse bioma aqui, que é tipo, sei lá, de feno, de grama. Tem uns bífalos, né? Que são búfalos, na linguagem do jogo. E esses búfalos são muito úteis pra gente, em várias etapas do jogo. Isso. E também tem uns coelhinhos, vocês devem ter percebido. Ali que a gente passou por umas tocas de coelho. A gente pode montar umas armadilhas ali também, depois. Pra gente capturar e pegar um pouco de carne. Você já tem condição aí de fazer uma fogueira? Cara, eu acho que tem. Tem. Tem? Já vai cair a noite agora. Nossa, já? Já. Eu percebi que a gente começou já no... Opa, a noite aí chegou. Aham. A gente já começou bem no... Tardezinha. Aham. Aí. Pois é, a gente começou avançado, né? E assim... É, geralmente começa durante o dia. Aham... Uou. Esses bichos que assustam as árvores são bizarros. Aham... Eu não peguei nenhuma comida, na verdade. Tem uma plantinha bem aqui, ó. Vou pegar ela aqui pra você. Aqui, ó. Eu percebi ela antes de... Deixa eu te passar aqui. O que? Eu preciso mastigar árvore. Mastigar árvore? É. Cara, teu personagem é diferente, viu? Eu tenho um outro... Um outro... Medidor ali, do lado da minha sanidade, que é uma árvore. E ele acabou de falar assim, eu preciso mastigar um negócio, uma árvore. Comer tronco. Aí. Realmente. E assim, eu acho que não aumenta... Não aumenta o meu estômago, só aumenta o tronco. Ah, será que é essa a... O segredo dele? O segredo bizarro. É, eu tô vendo que eu vou ter que acabar com muita árvore, viu? Muitas árvores, viu? Já pode esperar o... Interessante. O defensor ambiental aí. É. Cara, eu tô vendo que aquele bioma, ele estende aqui por cima também. Deixa eu matar esse sapo. Mata aí, porque... Era a carne dele. Do nada o cara... Ai. Ai, sai. Aí, beleza. É, como eu tava comentando, aquele bioma continua aqui pra cima um pouco. Talvez seria interessante te dar uma olhada lá. Bioma da grama lá? É, das graminhas aqui, ó. Não sei se vai ter bífalo ou não, mas... Desencargo de consciência. É, não, com certeza. É bom ser bem. Thoreau. É, esqueça as palavras, às vezes. E lembrando, pessoal, esses vídeos aqui estarão disponíveis em ambos os canais, tá? É. Então, se você quer ver numa perspectiva diferente aí, ver o Metal jogando, você dá uma olhadinha lá. Vai ter os links aí na descrição de cada vídeo, tá bom? Pra você conferir lá o canal. Isso mesmo. Vale notar também, eu não disse ainda, mas... Talvez já tenha ficado óbvio, mas o Neto, ele tem mais experiência nesse jogo do que eu. Eu joguei, assim, bem pouco sozinho, não avancei tanto, mas, assim, o Neto provavelmente vai fazer as coisas um pouquinho mais eficientes do que eu. Deixa eu te falar, eu acabei de pegar uma armadura aqui, armadura de palha, né? Eu não sei como isso protegeria, mas usa ela aí. Sim. Pra dar uma balanceada na defesa. É. Pois é, galera. Eu, assim, eu joguei um pouco mais com o Metal, mas eu joguei muito no início do jogo, quando ele foi lançado. Assim, muitas atualizações vieram, até expansão. Então, vai ter muita coisa nova pra mim também. Então, tô aprendendo aí. E aí, se você já é um jogador mais experiente, quiser deixar umas dicas aí pra gente, fica à vontade, viu? Pode comentar. A gente vai agradecer. Cara, o meu personagem, ele fala algumas coisas muito bizarras. Ele tem umas falas em vermelho. São meio estranhas. Cara, um bioma desse tamanho tem um bífalo. Exato. E tem outro bioma aqui do lado de lá, que é aquela meio deserto, que tem umas pedras ali com ouro, que a gente vai precisar também. Ah, tá. A gente vai fazer umas máquinas de ciência, uma máquina de alquimia. Ah, com certeza. Pra gente ter uns itenzinhos mais avançados. É, are you ok? Eu realmente, sei lá, minha sanidade não tá baixa, mas eu tenho... Vou espantar esse coelhinho aqui pro seu lado. Algum tipo de problema. Esse aqui, ó. Mata. Vai. Vai, eu não ataco. Aí, opa, peguei. Beleza. Peraí, deixa eu testar uma coisa aqui. Ah. Vai, não quis atacar o coelhinho. Aqui é o seguinte, a gente espanta ele pra um lado e você pega ele do outro. Tá bom? Aí. Vem aqui de acho. Eu gostei do meu personagem, assim. Ó, pega, pega. Aí. Pronto. Aí, trabalhando em conjunto, aí dá tudo certo. É. Ele fala umas coisas meio estranhas. E ele é meio caipira, não sei. Caipira, não sei. Caipira, né? É. Ele falou outra coisa agora ali. Ah, eu cheguei perto do esqueleto e ele falou. Que pena, cabra. Cabra. É, acho que ele não tem contato com vida humana, assim, muito não. Não. Caipira nordestina. Pegar. Ah. Cabra da peste. É, a gente tem que achar. É, não vai ter bífalo aqui, não. Pelo jeito, não vai ter. Ah. Tem que andar, né? Explorar um pouco mais. Vamos pelo norte aqui? Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Eu tenho que parar de vez em quando pra poder colher algumas árvores, porque aparentemente... Você se alimenta delas, né? É. Não é nem me alimenta. Eu tenho algum tipo de para por elas, porque é outro medidor ali. Aham. Se pelo menos aumentasse a minha... Diminuísse a minha fome, mas não. Cara, agora que eu fui fazer meu machado, já tô explorando você aí nessa... Nossa, meu machado eu não perco ele. Quer dizer, eu não sei se eu não perco ele. Você consegue desequipar? Eu não tenho nada pra equipar. Não, mas você consegue tirar. Consegui desequipar. Só que ele não tem porcentagem. Pode deixar as árvores pra mim, cara. O que é que é isso? Como é que tu virou isso? Não sei, velho. Que medo, cara. Eu acho que tu comeu árvore demais, cara. Não, eu acho que eu não comei árvore o suficiente. Que bizarro, velho. Eu não sei se eu te ataco ou se eu for. Não, não me ataca não. Eu sou do bem, filho. Aparentemente, minha sanidade tá caindo, tipo, aos montes. Eu não sou útil pra nada. Eu só sei roer agora. Será que... Deixa eu ver se eu... Agora, como é que tu volta? Não, não vou atacar as abelhas. Não, porque elas são muito fortes. Mas eu devo... Bom, eu já enchi meu... Meu... Uma barrinha lá de... É, minha barrinha de árvore. De árvore. Mas... Então deve ser por timer. Alguma coisa assim. Ai, eu tenho o segredo aí. É. Não, não tem como nem eu pegar as flint, velho. Ué, cara, e agora? Como é que tu... Deixa eu ver se eu consigo matar um desse... Deixa eu ver se eu consigo roer um desse pássaro aqui. Ai, ai. Deixa eu matar essa topeirinha aqui. Deixa... Deixa eu tentar matar ela. Pra ver se meu ataque é... É, até que não é tão ruim, não. Quando eu tô nesse módulo. Você acertou um ou dois? Foi dois. Dois. Quer dizer, eu não sei se o primeiro acertou. Cara, minha sanidade tá... Tá indo embora. Tá em quanto? Tá. Deixa eu ver com o mouse aqui. Não tem como ver, porque eu tô com o controle. Mas tá, sei lá. 20%. Ixi. E baixando. Daqui a pouco você vai começar a ver uns monstros aí. É, eu já... A música já tá bizarra. Cara, o que que eu faço pra poder... Será que eu preciso roer mais dessa... Toma umas árvores aí, de repente. Tá conseguindo não? Ah... É, voltei. Voltou? Ah, voltei. Só que o problema... Não, não fiz nada. O problema é que... Agora a minha sanidade tá no zero, praticamente. É, cole... Vai... Peraí, cadê meu... Merda. Aí tem um bicho te perseguindo. Ai, caracas. Tá aparecendo aqueles monstros. De flor? É, o que você achar de flor, pega. Que ela vai aumentar um pouco a sua sanidade. Tá, o problema é que eu não tô achando nenhuma até agora. E a aranha tá me perseguindo. Ah, tá ela aqui. Opa, achei uma. Fechou? Vai juntando elas que vai ter um... Um chapéuzinho pra você fazer. Pois é, era a minha pergunta. O que que eu podia fazer pra diminuir. Cara, e o volume agora tá muito alto. Vai começar a noite agora. É... Tá, faça aí. Onde que tá o chapéu? Acho que precisa de 10 flores, né? Tá lá embaixo. Lá na aba, lá embaixo. Precisa de 12. Irlanda, 12 flores. 12 flores. Merda. É, bora... Tá, deixa eu comer algumas coisas aqui. Se eu comer as pétalas, eu só vou recuperar um pouco da saúde, né? É, ela recuperou o teu HP. Tá, deixa eu cozinhar algumas coisas, porque... Então, eu não sei se eu saí daquele modo porque minha sanidade ficou no zero, ou se eu comi o último log que precisava. É, eu não sei também. Isso aí é novo pra mim. É um segredo, né? Que a gente tem que... Ai, ai. Tá, pelo menos agora de fome eu não tô passando. Agora o problema é só a sanidade. Ainda bem que o dia tá acabando rápido. E esse monstrinho aí tá querendo me pegar. Ah, deixa eu tacar ele aqui. Fala, mais um. Engraçado que pelo menos ele aparece pra nós dois, né? É, foi o que eu tava pensando. Eu pensei, será que ele vai aparecer só pra mim? Tá, vamos continuar explorando então? Tá, deixa eu pegar algumas árvores aqui. Pô, flores? Tem uma flor bem aqui, ó. Inclusive, eu perdi meu machado. Sério? Mas eu acho que você consegue fazer outro. É, com certeza. Você quer me dar algumas flores aí? É, a minha personagem tem uns itens aqui que eu consigo fazer. Eu consigo fazer essa lança que eu tô usando. Consigo fazer esse chapéu aqui. Depois eu vou fazer pra você que eu acho que ele é bom. Ele tá protegendo bastante. Você já consegue me dar algumas flores? Que eu acho que... Eu preciso de mais três. Aqui, pega aqui, ó. Eu não peguei nenhum, não. Deixei pra você pegar. Duas... Ai, caraca, a abelha tá me perseguindo. Sai de mim, abelha. Tá, eu vou voltar que eu sei que ali em cima tem flor. Abelha? Ai, eu queria tanto achar um bico. Ok, tem umas flores aqui, ó. É, eu tô indo por aí. Ah... Tá. Algo para acalmar os nervos. Nossa, você tá... Falar uma coisa, viu? Tá bizarro esse trem aqui. O jogo não tá cooperando, não. Com essa barba aí, essa guirlandazinha aí, tá choro, viu? É, eu precisava de uma flint. Ó, pega esses arbustezinhos aqui, ó. Se passar um por você, você pega que ele de vez em quando tem uns itens interessantes. Grama cortada. Aí, ó. Às vezes cai outra coisa boa. Engrenagem e guarda. Opa, engrenagem? Aham. Guarda. A gente vai utilizar ela pra fazer a geladeira. Com certeza. Ah, opa. Mais... Não. Eu precisava de... Você tem uma flint sobrando aí? Tenho. Por favor. Porque... Obrigado. Só uma, né? Ué, cara. Meu machado... Não é aquele machado, mas... Ah, não? Deixa eu ver se a gente voltando lá onde eu tinha... Vai no guia de... Não é? Ah, tá aqui o item aqui que a gente faz pra... Pra te curar. Realmente. Pô, a gente deu bobeira. Naquela partida que a gente teste. A gente fez uns testes aí, pessoal Que foi um pouco infeliz Foi bem engraçado Cara, vamos Eu achei o item aqui que usa pra ressuscitar Vamos voltar ali na Eu quero ver se eu acho Ai, ai, ai Vou ver se eu acho o meu machado de novo Se a gente conseguir se livrar desse cachorro Geralmente os itens que você deixa no mapa Você consegue ver Você deixa no chão, você consegue ver no mapa É, o problema Deixa eu ver aqui É, tá ali meu machado Tá vendo? E vamos com certeza E você tá Sem moral com esse machadinho aí, viu Cara, outra Ah, meu, coisa voltou Ixi, eu já tô ficando Ah, minha sanidade com esse chapéu Ela fica no meio, tipo, estável Ou ela vai voltar pro 100% Ela fica estável, se eu não me engano Ah, tá Estável Tá, meu machado tá por aqui em algum lugar Ah, e minha armadura de grama também Eu senti tanta saudade Agora sim Eu acho que talvez esse machado que seja a loucura do meu Personagem Eu amo a Lúcia Ah, é a Lúcia É, realmente É, o machado tem nome E... Ah, chama Lúcia? Chama Lúcia Machado Ah, esse teu personagem realmente Muito engraçado Curti ele Ai, ai É, se não me engano Quando eu como Os troncos Eu perco Sanidade Deixa eu ver aqui Perde? Não, perco não Cara, achei outro bioma de pântano daqui Você está para o sul, para o norte Onde você está Onde a gente estava Estou para o sudo oeste Sudo oeste? É Ai, ai Bom, já é bom a gente achar Um lugar Procurar na verdade Um lugar Deixa eu preparar mais algumas flores aqui Acho que a gente pode descer um pouco mais para o sul Vamos deixar esse bioma de pântano para cá Por enquanto, né? Ele é bem perigoso Aqui, eu já estou vendo uns tentáculos aqui, ó Vou só mostrar para o pessoal aqui, ó Pessoal, tem uns tentáculos aqui Que você não pode ficar parado não Senão eles Se não eles Acabam com sua partida teste Igual aconteceu com a gente agora Exatamente Olha aí É, chega perto E assim, o personagem do Do Neto Ele é muito bom em combate Então ele vai Aguentar um pouco mais de dano Vai tankar um pouco mais Mas os outros personagens Por exemplo, o meu É Deve ser muito bom, não É esse aqui, aquele bioma que a gente já tinha visto? É Cara, eu tenho que aumentar Bem aqui, ó De porcos Beleza Eu queria aumentar Aqui a gente já tem uma Me impede de alvará-la? Não sei se devo tocá-la Ué, por quê? Interessante A gente não consegue ativar Isso aqui, pessoal Geralmente é um altar Que você Ele meio que te dá uma vida Se você ativar ele E morrer Você ressuscita aqui Só que a gente não está conseguindo ativar não Cara Eu saquei Quem fala os negócios em vermelho É o meu machado E realmente eu acho que é ela Que me tira a sanidade Ah, com certeza É, porque A pessoa que conversa com o machado Acaba perdendo um pouco de sanidade Opa, a gente achei aqui Achei algumas minerais aqui Umas pedras com ouro Opa, bom demais Deixa eu fazer uma picareta aqui Que a gente já corta elas É, no meu caso também Cadê aqui? Cara, minha inventária está cheia O ruim de ficar com a Ixi, o meu também Não consigo pegar Mais nada Deixa eu comer algumas Ah, eu vou comer essa Aqui Deixa eu plantar aqui uma arvorezinha, né? Faz assim Deixa eu te dar A A pedra cortada Que você já tinha um pouco Deixa eu levar esse ouro aqui É, pego o ouro Você pegou o pedregulho? Já, então fica aí com você Já, eu vou pegar o pedregulho aqui É Beleza Cara, o ruim de ficar com a sanidade baixa É que O barulho O volume do jogo Fica muito alto Com a música bizarra É Tem que abaixar bastante depois Olha essa pedra aqui Que vai ter enxofre Pegar aqui os pedregulhos Cara, a gente explorou bastante aqui Eu estou dando uma olhada no mapa Mas nada de bífilos, infelizmente É A gente vai ter que continuar explorando Mas acho que vai ficar para o próximo episódio, né Metal? Já deu o nosso É Faz a fogueira Ah, ufa Beleza É, eu vou ter que resolver o problema da minha sanidade Inclusive, máquina da ciência já dá para você fazer, né? Começar a fazer essas coisas a partir do próximo episódio É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí de Don't Starve Together Como esse é o primeiro episódio Vale muito a pena você Deixar o seu like aí Também deixar o seu comentário Se você tiver alguma coisa interessante para dizer para a gente Alguma dica E também confira o canal do outro Se você está no canal do Neto Confira o meu Se você estiver no meu Não deixe de conferir o dele também Isso Além do Don't Starve Você vai achar um conteúdo aí diversificado, né? Para dizer que o nosso canal tenha Conteúdo um pouco semelhante, né? Ah Sim, com certeza vai agradar Vocês aí também Então não deixe de conferir não Vai ter o link aí na descrição do vídeo, tá pessoal? E acho que por hoje Por hoje é só, né Metal? Por hoje é só Fiquem ligados aí para mais episódios De Don't Starve Together E a gente se vê No próximo vídeo Falou Falou pessoal Grande abraço a todos E até mais E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí